Encontrei meus marcadores antigos na casa dos meus pais. Eles têm quase 15 anos, mas ainda funcionam, então resolvi fazer uma arte com eles. Alguns estavam ressecados, então molhei a ponta com álcool. Socorro não vai dar certo. Canetas tabilo para os detalhes. Adicionando o fundo. Se gostou, deixa o link e me segue para mais artes como essa.